Música 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 Ação não está me fechando, hein? Te valeu, a gente vai ter um monte de água, mas você está gostando. Ó, então obrigado pelo meu saber, hein? Ó, sabe ele que está aqui, Deus. Obrigado. Ação não está me fechando. Obrigado. Obrigado. Ação não está me fechando. Ação não está me fechando. A gente vai ter que levar isso aí, hein? Mas é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha agora que massa, vamos lá. Ave Maria. Esse é o... É, meu amigo. É, gente, né, gente? Mas segue, mano, para o Brasil. E chega, mano, para o Brasil. Não, 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 não. Não, não, não. Não dispensa. Eu, 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 não. Não deu nada, não deu nada. Não, 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 não. Não tá aqui pra ver. Não tá aqui pra onde? Caramba. Tá morrendo do metrô aqui, né, Matheus. Ele é caído. Com certeza. E agora quem manda aqui é Zé Taboca E agora quem manda aqui é Zé Taboca E agora quem manda aqui é Zé Taboca E agora quem manda aqui é Zé Taboca